Fala galerinha ligada aqui no canal, se vocês não me conhecem, eu sou a Bárbara E bem-vinda a Bela e o Ferra Galerinha, hoje é o seguinte Eu vou fazer uma surpresa com o pessoal lá da academia Vou fazer aqui uma receitinha e vou levar pra eles E vão ver o que eles vão achar Então já curte, curte muito, eu quero chuva de likes Se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal Solta essa minheta maravilhosa e bora no vídeo Galerinha, é o seguinte Hoje eu vou fazer uma receitinha aqui Levar lá pro pessoal da academia e hoje eu vou levar E hoje eu vou levar, eu prometi, pessoal Ah, eu quero receitinha, receitinha, receitinha Bah, eu quero sua receitinha, quero sua receitinha Então hoje eu vou levar pra eles E eu vou fazer aqui, ó, um pão de queijo fit Vou usar pra rechear o frango desfiado E fazer aqui o pão de queijo pra levar pra eles Espero que eles gostem também, hein, galera Eu tô meio, meio ruim na prática Vou deixar vocês aqui Tô meio ruim na prática Porque eu tava muito sem tempo esses dias, sabe E eu não tava conseguindo fazer com as nada Eu já ensinei essa receita lá no meu Instagram, tá Mas se você não viu, siga lá Arroba BackMartins Bom, gente Hoje eu vou ensinar pra vocês a receitinha do pão de queijo fit Então vem comigo que é rapidinho e simples Ó, vocês vão precisar de um ovo Uma fatia de queijo fatiadinho A gente vai pesar aqui na balança 30 gramas de requeijão light E 80 gramas de pão de tapioca, tá bom? E aqui a gente vai usar um fio de azeite E pra temperar vou usar aqui, ó, temperinho da agro Se você quiser outras receitas Do muffin, da pizza low carb Do smoothie, de cookie Muita coisa gostosa Tem aqui, ó, no primeiro link na descrição O meu livrinho de receitas Que por falar nisso Vou mostrar pra vocês aqui Olha o que eu mandei fazer pra mim Versão física do ebook E ficou muito lindinha Pra quem ainda não viu, né Meu livro de receitas Que eu só mostrei lá no meu Instagram Olha só Como tá lindinha Eu tô vendendo o ebook, né Não é um livro físico O livro físico eu só mandei fazer na gráfica mesmo Pra ter como lembrança, né O que tá disponível pra venda pra vocês, tá Que tá na promoção da Black Friday Vou deixar aqui, é o primeiro link na descrição É o ebook O ebook completo Com quatro receitas bônus, tá Muito boas, muito gostosas Olha só, um spoilerzinho do livro Muita coisa doida, né Tá muito lindinho esse livro Amei Galerinha, a gente vai precisar De um ovo Trinta graminhas, tá De um requeijão Aqui no caso tô usando requeijão light Uma fatia de queijo mussarela desfiado Ou se você preferir ralar, pode também E pra recheiar eu vou usar aqui, ó Franguinho desfiado pra recheio E vou usar como arma secreta O temperinho de cheddar da Growth Que é sensacional E eu gosto muito de temperar esse pão de quente com ele Que fica muito, muito bom Lembrando que tem cuponzinho de desconto na Growth, tá Cupozinho Bar Então eu agradeço a todo mundo que usa o meu cupom Que tá me ajudando aqui, tá ajudando o canal cada vez mais Então muito obrigada a você Que sempre lembra lá com carinho do cupom bar Não pode esquecer o temperinho secreto Gente, eu tô falando do temperinho da Growth Porque eu acho que ele dá um saborzinho de cheddar, de queijo A mais no pão de queijo E é muito bom, muito bom mesmo ele Mas eu já fiz sem temperinho quando não tinha Com sal mesmo Joga assim, ó A pitadinha de sal já é suficiente E ele fica um gosto bom também Só que esse aqui do cheddar Ele acentua mais o gostinho do queijo Então ele fica muito bom Agora, gente, antes de pôr nas forminhas, né A gente vai pôr aqui nas forminhas no airfryer Eu vou jogar aqui, ó 80 creminhas de tapioca De goma de tapioca Lembrando que no airfryer fica 10 minutos, tá E no forno fica em torno de 30, 35 minutos Mais ou menos No forno pré-aquecer antes Agora a gente vai misturar bem até ficar com o mojinho na nossa mistura E colocar nas forminhas Gente, eu praticamente só forrei aqui a bundinha deles E agora eu vou jogar um pouquinho de franguinho espiado em casa Agora eu termino de cobrir E, gente, eu vou ter que fazer mais uma remessa Porque senão o Lito vai... Cadê o meu? Agora, gente, eu vou pôr aqui 10 minutinhos Dozeiros E vou pegar as forminhas Que é bom pra não ver como que fica Já fiz outra massinha Olha como que ela fica Ó, ficou pronto Olha Hum, tá bonitão Agora eu vou tirar da forminha e pôr a outra remessa Olha Como que é fofinho Tomara que o dedo tenha ficado bom Olha, gente Vou levar pro povo da academia E um desse é pra mim, né? É, será? Um desse é pra mim e o outro é pro povo da academia Certo? Espero que sim Tá, dói, dói Eu não Você é meio postrinha Não, mas eu faço pra você, mãe Então tá bom Pode ser? É porque eu fiquei de levar pro pessoal Que eles estavam querendo experimentar Deu essas receitinhas Aí eu vou levar pro pão de queijinho, né? Três lados da talhada e manchinho Espero que eles gostem, né? Você acha que eles vão gostar? Tem como não gostar, não O que você tá tomando aí? É um tanto de coisa Pré-treino Ah, você já vai treinar? Você não vai, não? É, eu tenho que trabalhar Eu tenho que fazer as treino da loja Tá, eu tenho que treinar, velho Eu sei Mas depois de muito tempo eu te encontro Então é isso Pão de queijos prontos e bora Gente, tô chegando aqui na VL Ih Vamos ver Oi, mocinha Oi E eu tenho uma coisinha pra mim Pão de queijo Olha, tá quentinho Você vai ter que experimentar um no vídeo O vídeo tá assim, né? Agora eu vou ver se tá bom, né? Porque Tá quentinho ainda Nossa Pera É recheado com frio Não ficou muito bom Gostoso? Não ficou muito bom Meu Deus O Emin tá aí não? Eu vou esconder pra ele Não Eu já ia falar Não, o Emin vai comer Então você tá preparado? Muita preparado Gente, é muito rápido Pode entrar? Pode entrar Vocês sabem que você tá jogando um pão de queijo Nossa senhora Vai ter que se meter aqui na frente da câmera Na frente da câmera? Pode ser verdadeiro? Verdadeiro Tem recheio de prão Você usa o American Cheese? American Cheese Fica sensacional, né? Muito bom A gente se bugou Ela falou Não Tem cheddar? É, mussarela American Cheese Requeijão e tapioca E ovo, né? Nossa, ainda é fit Pode comer tudo que tá de boa? É O Lens das Bota Eu vou pro pessoal daqui de mim Não deixou pra mim É Eles não sabem que rouba da gente não Todas, não Quantas vezes eu tentei trazer? Já perdi uns 12 já E comeu tudo Não Olá, tudo bem? Tudo bem Claro, isso aqui é a nossa gerente da VL Fala galera, tudo bem? O que você acha que vem aqui dentro? Não tenho nem ideia O que você tá planejando pra mim? Você vai ter que experimentar e falar o que você acha Putz Pão de queijo fit Galera Atenção amigo Puxa saco a seguir Comprem o livro da Bárbara É o melhor livro que vocês vão encontrar As melhores receitas fit do mundo Do mundo Exagero Que exagero Vai ter que experimentar Talvez Talvez da cidade Da cidade eu acho que sim Não, o Paidão já experimentou, né? Não, eu já sei Isso aí eu como Isso aí eu vou dentro Vai ter que experimentar E falar o que você acha Muito gostoso Frango Com frango, gente Perfeito, perfeito Muito bom Olha, tem uma coisa que você vai experimentar Eu quero que você diga que você vai gostar ou não O que você acha que tem aqui dentro? Eu espero que é uma coisa muito gostosa Você, né? Pode abrir e experimentar Olha, é dia das bruxas Pra falar que é doce atravessar Ó É um pão de queijo Pode comer Olha É um pão de queijo fit Muito bom Gostou? Que era a receita Ó, boa Que era a receita Uma delícia Nossa, muito bom Aprovado? De bom Yes Mas Eu não amei melhor do que muito pão de queijo O sabor, né? Muito bom Gostei Tô aqui na lojinha Que eu tô super nas caixas do correio E a gente tá chamando todo mundo aqui Agora é a vez da Grazi Oi, oi gente Grazi 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 é nossa professora aqui na academia E eu tenho um negócio aqui pra vocês experimentarem Vai ter que experimentar e falar o que que acha Tá bom Você que fez? Ai meu Deus Tá quentinho Tá É um pão de queijo fit Nossa, amei Mais um pontinho pra dar Ai galera, tá gostando Tá todo mundo gostando Então espero que esteja verdade Muito bom Gente, enquanto ainda não chega mais alguém pra... Mais algum funcionário pra eu dar aqui o pute queijo pra experimentar Eu vou fazendo aqui, ó Vou te mostrar aqui Tá na lojinha Parado de suplementos E tá chovendo Ai Eu tô aqui separando algumas caixas pro correio Correio vem amanhã Então tem que dar tudo separadinho E nos esquemas aqui Tem o que daqui Você vai experimentar e falar o que que você acha Beleza Agora é o último Que você foi o último chegar É fitness É fitness Tô até com medo Bom pra caramba, velho Gostou? O que que tem aqui dentro? Você quer saber tudo? Ovo, requeijão, queijo Peixe peru? Não, eu fiz com franciado Americaninho Ah é, eu tenho carinho da Americaninho Esse é o que? Gostou? Vou deixar só pra mim Ué, era um placar A Letícia comeu tudo A Letícia comeu tudo Na moral Só a Letícia comeu tudo Só a Letícia comeu claro Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então já curte, curte muito Eu quero chumpra de likes Se inscreve no canal se você não é inscrito E ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui do canal Então foi isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau